Lucas 15 versículo 8, quem achou diga amém, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, volte a sua atenção ao versículo 8 por favor, olhe novamente na sua Bíblia, nós vamos extrair aí sete verbos funcionais que nós temos aí, capítulo 15 versículo 8, observe esses verbos, ou qual a mulher que tendo, o verbo aí é o verbo ter, diga comigo ter, se perder, diga perder, uma dracma não acende, diga acender, a candeia e varre a casa, diga varrer, e busca com diligência, diga buscar, até achar, e achando-a, diga achar, convoca, diga convocar, as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, para ser uma vez só é muito forte, diga ter, perder, acender, varrer, buscar, achar e convocar, já que nós estamos num momento onde a tensão física é maior e a gente é tendencioso ao sono, vamos espantá-lo, só as meninas, as mulheres, só as meninas, vamos ver quem está mais forte, ter, perder, perder, acender, varrer, buscar, achar, convocar, varões, parada dura, elas estão vivas, os homens, um, dois, três, diga ter, perder, os senhores estão aí, né? Continua ou não? Foi um chocolate, hein? Homens, homens, ter, perder, acender, varrer, buscar, achar, convocar, todos juntos ter, perder, acender, varrer, buscar, achar, convocar, todos juntos ter, perder, acender, varrer, e convocar, e convocar, diga para quem está ao seu lado, esta noite, sua dracma volta ao lugar certo. Toma o seu assento e vamos à exposição da palavra. Quem aqui ainda quer ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, redobre a sua atenção e vamos à palavra. Lucas capítulo 15 é um texto interessante, capítulo 15 de Lucas é um achado, a historicidade dessa porção do Evangelho nos reporta uma das linguagens mais primitivas da Bíblia, uma das linguagens inclusive usadas pelo nosso Salvador. Eu me refiro às parábolas, à linguagem parabólica de Jesus, acredite, esse é o termo. As parábolas de Jesus, as parábolas do nosso Senhor, são extremamente populares, ativas, funcionais para o objetivo que Jesus carregava nelas, trazer ao seu primeiro público compreensão, entendimento e ativar o seu cognitivo, isso é a sua memória. Lucas capítulo 15 é uma das porções mais abundantes, onde Jesus trata com muita excelência, olha para cá, com muita excelência, sobre esta linguagem. A propósito, o salmo de número 78, verso 2, o salmista fala sobre o Messias, nosso Senhor, e falando sobre Jesus, ele disse, e quando o Messias viesse, ele falaria através de duas linguagens importantes, a primeira delas seriam os enigmas, a segunda são as parábolas, vamos lá, são as? Parábola. Parábola é uma figura de linguagem, uma estrutura verbal, através da qual uma história, que geralmente ela não é real, ela não é um fato, na maioria das vezes é uma ficção, onde essa história será contada, a fim de que, no seu final, uma lição seja extraída. As parábolas são muito abundantes no ministério de Jesus, mas por favor não se engane, Jesus não é o único a utilizar-se das parábolas, nas escrituras, pelo contrário, Jesus talvez seja o que mais fale sobre elas, talvez é o que mais utilize essa linguagem, olha para cá, todavia, ele não é o único a utilizar-se das parábolas. A propósito, no Velho Testamento, nós temos vários homens, que se utilizaram delas, as suas verbalizações, alguns em suas profecias, um exemplo eu dou àqueles que estão me acompanhando, o homem que mais profetizou e falou em parábolas, é o profeta Ezequiel, vamos lá, profeta? Ezequiel é o homem onde as parábolas em seu livro, são mais abundantes, concisas, parábolas são diversas em seu livro, você encontra muitas, todavia, outros profetas também se utilizaram dessa ferramenta, dessa figura de linguagem, dessa estrutura de história, para comunicar verdades poderosas, você que está me acompanhando e quer ouvir a palavra, veja, quando, dou um exemplo, quando Natan foi repreender a Davi, em função do seu adutério e do homicídio daquele homem, do marido daquela mulher, você se lembra que quando o profeta entrou na sala do trono, ele não entrou com o dedo apontado, e com o assim diz o Senhor, pelo contrário, ele começou contando uma história, que na verdade é uma parábola, a parábola contada por ele, trazia como personagem central, um homem rico, ele inclusive disse que ao lado do homem rico, morava um homem pobre, vamos lá, homem pobre, o homem pobre, por sua vez, tinha apenas uma ovelha, o rico, dezenas e dezenas, segundo a parábola de Natan, o homem rico, abriu a porta e recebeu na sua casa, o viajante, o viajante entrou, desejou se alimentar, olhe para mim, e a Bíblia vai dizer que em vez de tomar uma das suas ovelhas, o homem rico decidiu se esgueirar entre a cerca, que dividia os dois territórios, tomou a única ovelha do homem pobre, e Natan prossegue, fez dela um guisado, e deu de comer ao viajante, indignado, Davi se levantou, estou citando uma parábola do Velho Testamento, indignado, Davi se levantou, olhou para Natan e disse, me diga o nome do homem que eu o matarei, o texto diz que imediatamente, a fim de aplicar a parábola, de revelar o código dela, a lição, a proposta, o profeta disse, você é esse homem, você é o homem rico, Betseba era a única ovelha do homem pobre, o soldado, e você recebeu o viajante, o viajante é o tentador, e ouço o que eu vou lhe dizer, todas as pessoas que abrem a porta para o viajante, se darão mal, todas as pessoas que abrem a porta para o tentador, colocarão a mão onde não deve, farão coisas que não devem, e tropeçará no seu caminho, porque que hoje você não tranca a porta para o viajante, e abre para o Espírito de Deus fazer morada? Do ponto de vista bíblico, as parábolas estão no Velho Testamento, como já apontei, e elas estão intensamente desenvolvidas no ministério de Jesus, Jesus de uma forma muito densa, muito consistente, se utilizou delas, para nós ganharmos tempo, eu serei muito prático, em Lucas capítulo 15, o texto, onde o Senhor nos posicionou nesta vigília, nós temos aqui, uma tríplice abordagem de Jesus, na verdade, nós temos três parábolas, vamos lá, vamos lá, três parábolas, a primeira, a parábola da ovelha, a segunda, a parábola da dracma, a terceira, é a mais famosa, é a mais conhecida, é a mais popular, a conhecida parábola do filho, pródigo, pródigo, dracma, ovelha, ou em sentido cronológico, ovelha, dracma e pródigo, essa trinca, essas três parábolas, comunicam uma simetria, uma igualdade, uma diferença e algumas lições, por exemplo, se você olhar para essas três parábolas, você vai perceber que os ativos da parábola, ou das parábolas, são diferentes, você que está se alimentando, me acompanhe, a primeira parábola, o ativo da parábola, é um pastor, vamos lá, um pastor, esse pastor tem um rebanho, Jesus traz esse capítulo de forma numérica, e diz que o rebanho do pastor era cem, Jesus prossegue dizendo que ele perdeu uma, Jesus acentua dizendo que ficou noventa e nove, e ele as deixou no deserto, o pastor vai em busca da ovelha que se perde, volta jubiloso e alegre, porque a reencontrou, no texto da parábola, o ativo muda o gênero, olha para cá, o ativo da parábola da dracma, não é um homem, não é um pastor, Jesus é clássico, claro, e nós lemos o texto, uma mulher, só elas, uma mulher, a terceira parábola, enfim, a do pródigo, o ativo já se polariza, nós temos uma expressão mais abundante, mas para ser prático, o ativo da parábola do pródigo é o pai, o pai tem dois filhos, um vai embora, agora, regressa, ele o reintegra, o aceita, o torna a pôr em sua casa, esses três textos, tem ativos diferentes, um pastor, uma mulher, um pai, não só isso, como os territórios das parábolas são distintos, veja você que me acompanha, sobre a parábola da ovelha, Jesus faz questão de dizer, deixou as noventa e nove no deserto, vamos lá gente, deixou aonde? Deserto, agora veja como é atípico, diferente, a proposta da dracma, porque a parábola da dracma não é deserto, não é lugar, não é do lado de fora, não é o exterior de um ambiente, olhe para mim, a parábola da dracma é interiorizada, veja, segundo a Bíblia, a mulher tem dez dracmas, perde uma dracma, mas para encontrá-la, ela não vai pela vizinhança, ela não dá uma volta na casa, pelo contrário, ela acende a candeia que está dentro de casa, ela varre a sua casa, ela procura na sua casa, ela acha em casa, ela faz a festa aonde? Em casa, por quê? Porque o território da parábola da dracma é interiorizado, é uma casa, olha aqui nos meus olhos, é uma casa, aí você pergunta, e qual é o território da parábola do pródigo? Boa, ele é misto, um território misto, por quê? Porque na parábola do pródigo, nós temos a casa, a terra, a fazenda, a casa do pai, o ambiente do pai, a casa do pai é similar a casa da mulher, e nesta mesma casa, nós temos o primeiro território, onde está o território misto, ou segundo na parábola do pródigo? Está na viagem do pródigo, segundo a Bíblia, ele foi por uma terra longínqua, distante, gastou todos os seus haveres despreciosamente, largou tudo por lá, viveu regaladamente, então enquanto na parábola da ovelha, olha nos meus olhos, o ambiente é um deserto, enquanto na parábola da dracma é uma casa, na do pródigo nós temos um terreno misto, nós temos a terra longínqua, a terra distante, a terra longínqua, a terra distante, veja, e nós temos a casa, de onde o filho saiu, a casa, para onde o filho vai voltar, a casa, onde o banquete será feito, a casa, onde o bezerro será imolado, a fim de celebrar o regresso do filho, então veja, as parábolas são antagônicas, desse ponto de vista, são diferentes, vocês estão me acompanhando gente? São completamente distintas, deserto, casa, casa e terra longínqua, os ativos são diferentes, o território é diferente, o gênero muda em uma delas, no caso da mulher, da dracma, mas se você ler o capítulo 15 com atenção, deixa eu falar com quem está ligado, se você ler Lucas 15 com propriedade, você verá que não obstante, aos ativos serem diferentes, ao território ser absolutamente distinto, parece que Jesus está falando a mesma coisa, parece que o assunto é o mesmo, parece que a temática de Jesus aqui é uma só, você que está interessado, me acompanhe, veja a estrutura da parábola da ovelha, compare com a da dracma, compare com a do pródigo, e veja se o assunto não é o mesmo, a ovelha, ele tem 100, vamos lá, ele tem 100, perdeu uma, um cálculo raso, quem tem 100 perde uma, ficou com quantas? 99, elas deixou, ele as deixou no deserto, e veja a estrutura, foi em busca da que se perdeu, eu gosto da expressão de intensidade do texto, até encontrá-la, até achá-la, e achando-a, pôs sobre os seus ombros, olhe para mim, e voltou jubiloso, é o texto, dizendo, alegrai-vos, comigo, achei a minha ovelha perdida, esse é o assunto, agora vê se isso aqui não é a cara da história da dracma, ela tem 10, ela perde uma, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura com diligência, ela acha, ela convoca a vizinhança e grita igualzinho, alegrai-vos, comigo, achei a minha dracma perdida, deixa eu falar com quem está interessado, quando você olha para a parábola do pródigo, o cântico não é alegrai-vos, mas o irmão mais velho chegou em casa do campo, perguntou, que barulho é esse? para que a festa? você está me acompanhando ou não? para que o banquete? alguém disse, seu irmão mais novo voltou, alguém interroga o pai, e o pai afirma, hoje é dia de júbilo, hoje é dia de alegria, porque esse meu filho estava morto, e reviveu, foi perdido, mas agora foi e acha, alegrai-vos, comigo, a simetria estrutural das três parábolas, é idêntica, alguém tem, alguém perde, alguém procura, alguém acha, alguém festeja, seja na ovelha, seja na dracma, seja no pródigo, a história começa com percas, mas a história termina com recuperação, a história começa mal, mas a história termina bem, estou falando Bíblia, para quem ama as escrituras, a história começa com alguém preocupado, cadê a minha ovelha, cadê a minha dracma, o meu filho, mas a história dizendo, a ovelha está aqui, termina dizendo, a ovelha está aqui, a dracma está aqui, o filho está na festa, para você que veio adorar, e tem fôlego, 3h40 da manhã, o senhor está dizendo, tudo que se perdeu, eu vou devolver, ah, eu aprendi com o primeiro pregador, então você não vai ficar chateado comigo, pega na mão de alguém aí, vamos lá, para a gente não dormir, me ajuda aí campeão, pegue na mão dele, e diga, não importa, como a sua história começou, malance ele, e diga, vai terminar melhor, eu vim dizer, não termina com perca, com morte, com destruição, com guerra, não, terminará com alegrai-vos, com alegrai-vos, biblicamente falando, as três parábolas estão numa simetria perfeita, elas possuem um cacho, estrutural, funcional, temático e teológico, o assunto é o mesmo, vamos lá, o assunto é o mesmo, coisas que se perdem, coisas que se acham, portanto, não é um devaneio, tampouco uma loucura, dizer que Lucas capítulo 15, você pode me ajudar, é o capítulo dos achados e? agora, como eu falo a uma grande maioria, e eu acredito que na totalidade de pentecostais, obviamente, numa hora dessa, tem que ser muito espiritual para ficar aqui, a verdade é essa, deixa eu compartilhar com você um pensamento, se eu ofender você, me perdoa, mas um pensamento, esse texto não é só teológico, esse texto não é só profético, esse texto não é só coerente, esse texto é matemático, é um texto numérico, vocês estão me ouvindo bem? é um texto numérico, veja como Jesus dá valor aos números, nesse capítulo, veja, parábola da ovelha, o pastor tem 100, número, perdeu uma, número, deixou 99 no deserto, número, foi em busca da que se perdeu, olha ela aí, quando ele volta com a ovelha perdida, a informação é, quem se perdeu, voltou, ele está falando ainda daquele número que saiu, quando você olha para a parábola da dracma, é bíblia, a mulher tinha 10, número, perdeu uma, número, revirou a casa para encontrá-la, e o texto, achei a, olha o número aí, a dracma perdida, está citando ela ainda, olhe para a parábola do pai, ou do pródigo, como você preferir chamar, é um pai, e ele tem dois filhos, perde um, e graças a Deus que ele voltou, se essa parábola é numérica, me permite estabelecer uma conta funcional aqui, você está me ouvindo bem? uma conta básica para você que está se alimentando, suponhamos, suponhamos não, o texto já é suficiente, o pastor tem 100, forte, o pastor tem, 100, e perde um, se a gente encaixar uma linguagem de porcentagem no texto, se quem tem 100 perde um, na porcentagem ele perdeu quantos porcento gente? 1%, a perca do pastor é a menor do texto, a perca do pastor é a mais diminuta do texto, olhe para mim, a perca do pastor é quase irrisória, pastor Ricardo, ele tem 100, perdeu um, se quem tem 100 perde um, perdeu um porcento, alguém pode dizer, para que arriscar o rebanho? para que deixá-los no deserto? você está me ouvindo? para quem busca dessa ovelha desobediente, que não acata a sua liderança, que se desviou do seu cajado, que não se submete mais, vou melhorar em, e quem sabe alguém olhou e diz, ovelhas se reproduzem naturalmente, está faltando uma hoje, amanhã nasce mais, só que o pastor está ensinando, que ele sabe quanto custa cada uma, eu vou melhorar isso aqui, por mais que as ovelhas se reproduzam, ninguém cabe no lugar de ninguém, ninguém substitui, aleluia, e talvez seja para você dar um glória na cara do diabo, o seu lugar é seu, e o pastor sabe muito bem, na linguagem proporcional, nós estamos na porcentagem, quem tem 100 e perde um, vamos lá, perdeu quantos porcento? agora vamos ampliar, vamos para uma fase mais pesada, a mulher não tem 100 dracmas, olha para mim, não, a mulher tem 10, a mulher tem 10, se quem tem 100 e perde um, perdeu 1%, quem tem 10 e perde um, perdeu quantos porcento, queridão? 10%! veja que o nível de perca da mulher, é superior ao nível do pastor, estou em uma linguagem de proporção, 100, 1, 1%, 10, perdeu 1, 10%, então o texto está falando de percas pequenas, está me ouvindo ou não? o texto está falando de percas médias, e olha o pai da parábola do pródigo, ele não tem 100 filhos, ele não tem 10 filhos, é bíblia, ele não tem 100 nem 10, ele tem 2, e um se perdeu, um foi embora, olha nos meus olhos, se quem tem 100 perde um, perdeu 1%, se quem tem 10 perde um, perdeu 10%, e quem tem 2 e perde um, 50%, o texto está dizendo, que as percas são assim, começam pequenas, e vão crescendo, vão se acentuando, vão se intensificando, até chegar a uma parte considerável, e tem gente me ouvindo aqui esta noite, na nave do templo, na galeria, ou no altar, que nesse processo pandêmico, perdeu pouco, tem gente que perdeu consideravelmente, agora tem gente que perdeu muito, perdeu tanta coisa, perdeu coisa preciosa, mas o texto está me autorizando a dizer, eu sou o Senhor, que devolva as pequenas, as médias, e as grandes, alguém pode louvar a Deus esta noite, para você dar um glória a Deus, melhor do que esse, eu não quero saber o quanto você perdeu, eu vim dizer que hoje é dia de gritar, alegra e vó, se você puder me ajudar, e sentir no coração de me ajudar, diga aí para quem está à direita e à esquerda, Deus vai devolver, Deus vai devolver, Deus vai devolver, diga com autoridade, Deus vai devolver, Deus vai devolver, eu não quero saber o que você perdeu, vai voltar, eu não quero saber o que tiraram de você, vão ter que devolver, porque Ele é o Deus da ovelha, Ele é o Deus da dracma, Ele é o Deus do pródigo, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus dessa casa, Ele é o Deus dessa vigília, alegrai-vos comigo, e anda tão com o nariz empinadinho, se achando alguma coisa, tem gente que a havaiana dele tem um prego, alguém já viveu essa prova? Eu já passei muito, um prego assim, para não arrebentar, e a gente anda parecendo que está com uma doença, tem gente que é assim, mas é tirado, orgulhoso, se acha a última bolacha do pacote, olha para o lado não, que dá problema, olha não, a verdade é, é que ter não engrandece ninguém, ter não desperta orgulho de ninguém, porque a pessoa é, e ela só precisa de uma oportunidade, deixa eu ser mais claro aqui, se Deus não quisesse que você tivesse, a Bíblia não diria, se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta, se a Bíblia não quisesse que você tivesse, se Deus fosse contra, Paulo, um dos teólogos mais funcionais, e poderosos do novo testamento, não diria, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas, totalidade, todas, as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus, Deus quer que você tenha, é por isso que ele diz, pede, eu te dou, bate, a porta se abre, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta, abrir-se, Deus quer que você tenha, você pode levantar a sua mão, e dar um glória a Deus poderoso, porquê que eu fiz toda essa apresentação, do primeiro verbo, porque eu queria entrar numa área sensível, e orar, eu queria entrar numa área sensível, e concluir, veja, o primeiro verbo do texto, é o verbo ter, vamos lá, verbo, a mulher tem, a mulher tem, mas o segundo verbo, é perigoso, porquê, porque a mesma Bíblia, que diz que a mulher tem, é a mesma Bíblia, que crava uma possibilidade, a mulher tem, mas, vírgula, se perder, diga perder, mais forte, diga perder, então qual é a zona de tensão, da parábola, deixa eu falar com quem está ligado, qual o problema, de Lucas 15, dracma perdida, o problema aqui, não é ter, a questão aqui, é se consegue manter, a questão aqui, não é ter 10, a questão é se tem estrutura, para segurá-las, porque o problema de Deus, é assim, Deus pode te dar 10, 100, 200, mil, duas mil, recebe aí, 30 mil, e muito mais, a questão não é o que você tem, a questão é se você consegue, manter o que você, já tem, então a proposta, da parábola é, de que adianta ter 10, se não aguenta, de que adianta ter 100, se não aguenta, está me ouvindo aí ou não? de que adianta, você querer pregar, todo dia, se você não ler, nenhum capítulo da Bíblia, de que adianta, você querer adorar, todo dia, se você está naquele mesmo, hino a vida inteira, se você não ampliar, sua capacitação, as oportunidades, não surgirão, e eu não sei você, mas eu prefiro, estar pronto, e a oportunidade, não me procurar, do que ela bater na minha porta, e machucar, bater na minha porta, e não ter para pôr algo na mesa, Deus está olhando, para alguém esta noite, dizendo, maturidade, equilíbrio, e caráter, segura, dracma, a vida inteira, levante assim a sua mão, por favor, me ajude, me ajude, me ajude, eu preciso de você, levante assim a sua mão, por favor, me ajude, me ajude, me ajude, põe essa mão no ombro de alguém, nós precisamos fazer alguma coisa, põe-a no ombro de alguém, e diga para essa pessoa, maturidade, equilíbrio, e caráter, diga, não é dom, é caráter, não é habilidade, é caráter, diga com essas três coisas, ninguém toma a sua dracma, nem seu ministério, nem sua vocação, e nem a sua chamada, a pergunta não é o que você tem, a pergunta é se você tem estrutura, para lidar com o que você tem, e deixa eu frustrar alguém na vigília, olha que pecado, deixa eu frustrar alguém aqui agora, porque tem oração que Deus nunca vai atender, tem resposta que Deus nunca vai dar, tem porta que você pode subir o monte, você pode virar a vigília que você quiser, você pode fazer o sacrifício que você quiser, rapa a cabeça, põe o pano de saco, quando é descalço, Deus não responde só o que eu falo, Deus responde o que eu sou, aleluia, dê um toque aí no seu vizinho, pergunta, conhece alguém, que pede muito, mas é inconstante, conhece, eu quero, eu quero, eu quero, mas um dia ele é crente, outro dia ele não é, eu quero, eu quero, eu quero, um dia dá glória, outro dia não dá, eu quero, eu quero, eu quero, um dia está sonhando com o poder de Deus, outro dia está mergulhando de cabeça na carne, a pergunta é, tem maturidade, tem equilíbrio, tem caráter, Deus pode te dar, Deus pode te dar, você aguenta a pressão, já que a questão não é ter, a questão é, manter, já que a questão não é ter, a questão é, vocês estão aí? já que a questão não é ter, a questão é, vamos conectar Lucas 15 com Apocalipse 3, Jesus olhou para uma igreja e disse, eu venho sem demora, guarda o que, ao verbo de novo, para que ninguém tome a sua, e eu oro agora, eu prometo, a mulher tinha quantas dracmas? quantas dracmas? 10, isso aqui não é, o troco da padaria, essa irmã não foi a padaria, as 4 horas da tarde, eu não sei que hora que saiu o pão lá na perda da sua casa, na minha 4 horas, eu chego lá, sempre estou lá religiosamente, com um saquinho de papel, olhando e dizendo, manda o mais quente para mim, e eu não sei você, mas eu sou da época, que 10 pães eram 1 real, quem é dessa época? 10 pães, 1 real, era tão bom, era uma benção, hoje você põe 4, e dá quase 200, e tem que dividir no crédito ainda, é uma aprovação, mas eu sou dessa época, essa mulher não foi na padaria, pastor Nemias, e comprou o pão, e o garoto, na hora de dar o troco, deu moedas, 10 moedas, não, essas 10 dracmas, é uma informação cultural, é uma informação relacionada ao matrimônio, relacionada ao casamento, vamos lá, relacionada ao, casamento, quando um garoto, um moço, se enamorava por uma garota, via sua beleza, a admirava, e a desejava como sua esposa, um cortejo, ou pelo menos ele a cortejava, melhor dizendo, no ato de conquistá-la, ele não só se aproximava dela, a cultura dos judeus, ele também ia à casa dos pais, chegando à casa dos pais, ele fazia uma pergunta, talvez eu serei grosseiro no primeiro momento, a pergunta é, quanto que a moça, que a moça custa, para não ficar tão feio, ele dizia, qual é o preço do dote, o pai olhava e dizia, é X, o garoto saia, granjava seus recursos, trazia o dinheiro, alguns que eram mais ricos, trocavam em posses, vamos lá, trocavam em, posses, pagava o pai da moça, e a partir de então, a donzela passava a ser sua propriedade, a partir de então, ela poderia bater no peito e dizer, eu tenho dono, aquele coral bonito, eu tenho dono, mais forte, mais forte, eu tenho dono, eu tenho dono, ele tomava ela para cima, a cerimônia era feita, o casamento era estabelecido, na nossa cultura ocidental, o moço e a moça, trocam alianças, quando as alianças são trocadas, aquela aliança significa, que há um pacto, há um compromisso, há um comprometimento, quem olha para a aliança diz, ele tem dona, ela tem dono, é um pacto, é uma vinculação, ora, na cultura judaica, não se ofertava a troca das alianças, eu termino agora, pelo contrário, ou o moço dava para a moça, um colar, e nele havia, conexões, aonde, moedas de prata romana cabiam, ou, alguns, optavam pela possibilidade, que eu estou apresentando, dava para a garota, uma diadema, posicionada, evidentemente, em sua cabeça, algo muito parecido, com uma coroa, vamos lá, com uma, coroa, nesta diadema, também haviam dez encaixes, e dez moedas de prata romana, dracmas, eram encaixadas, simultaneamente, de forma circular, evidentemente, sobre, a coroa, a diadema, ou, o colar, quando Jesus diz, que esta mulher, perdeu, uma dracma, Jesus está sugerindo, uma possibilidade, de desconforto, em outras palavras, se aquela mulher, saísse na rua, com uma dracma, faltando, e alguém olhasse, do outro lado, olha para mim, a gente encerra, olhasse e dissesse, que bela, olha a beleza, dessa moça, eu vou tentar, conquistá-la, aproximava-se dela, e quando o garoto, percebia, que ela tinha, o diadema, ou colar, o diadema, ou colar, com as dez dracmas, imediatamente, ele engatava, a marcha ré, abortava a missão, olhava para a galera, e a turma dizia, amarelou, está com vergonha, tremeu, ele dizia, não, ela não posso, ela tem dono, tem aliança, tem compromisso, pertence a alguém, aleluia, se provavelmente, ela saísse, com a falta, de uma das dracmas, a leitura social, seria essa, esse casamento, está vulnerável, essa aliança, está partida, aonde está a décima, está faltando, a guarda, está aberta, se eu investir, eu conquisto, ora, é por isso, que a mulher, vai revirar a casa, é por isso, que a mulher, vai em busca da dracma, e alguém está dizendo, disse, eu já tinha uma noção, disse, eu já sabia, o que eu tenho a ver, com isso, eu aplico agora, meus irmãos, é fato, de que a vigília, está acabando, e lá fora, estão os galanteadores, lá fora, estão os demônios, e eles estão, às pretas, olhando cada um, que sai, desse ambiente profético, de adoração, e de glória, e se você sair daqui, com a dracma, faltando, com a comunhão, perdida, com a conexão, com Deus, desconectada, ou comprometida, a ideia é essa, a guarda está baixa, há uma vulnerabilidade, ataca, que está sozinho, agora, se você sair daqui, com as coisas corrigidas, se você sair daqui, com a dracma recuperada, alguém está aí, se você sair daqui, com as dez, o diabo diz, ataca, alguém grita, aborta a missão, ela tem dono, ela tem dono, aleluia, levante a sua mão direita, assim bem alto, por favor, e diga bem forte, eu tenho dono, diga mais forte, eu tenho dono, diga para quem está ao seu lado, nada te toca, nenhum mal te acomete, diga para ele, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, você tem dono, 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 só quem tem o dono, mais belo da história, para a gente terminar, pregador, o que faço, para recuperar o que perdi, alguém vai olhar, e para o texto, e vai dizer, se você perdeu, o próximo passo agora, é qual irmãos? Eu ouvi procurar por ali, vou tentar outra vez, se você perdeu a dracma, ela tem, ela perde, qual o próximo passo irmãos? Procurar, só que se você ler o texto, o verbo procurar, não é o próximo, se você ler a parábola, o verbo procurar, não está em conexão com a perca, olha para mim, e alguém está dizendo, como é que acha o que eu perdi? deixa eu ver se o pentecostal, ainda está ligado, como é que eu reencontro, o que saiu das minhas mãos, o que eu perdi, por uma inconveniência, por uma falha, por um pecado, alguém diz, se perdeu, procura, mas não, o texto diz, ela tem, o texto diz, ela perde, o texto diz, ela acende, ela tem, ela perde, ela acende, opa, e eu vou ser bem claro, que eu não vou te levar no grito, é com Bíblia, ela tem, ela perde, e no texto, ela não procura, ela não varre a casa, ela não revira o móvel, primeiro fogo na candeia, primeiro fogo na candeia, porque de que adianta a vassoura, se o ambiente está escuro, opa, de que adianta a boa intenção, se estamos em trevas, e o senhor está dizendo, saia daqui hoje, aceso, pegando fogo, então não é procurando que se resolve, é colocando azeite, não é procurando que se resolve, é puxando o pavio, não é procurando que se resolve, é pondo fogo na candeia, deixa eu melhorar isso aqui, porque tem gente que entrou aqui hoje caído, tem gente que do longo da semana, o diabo conseguiu derrubar, tem gente que ao longo da semana, escorregou, pisou na bola, e o diabo disse, você vai na vigília, você não merece, você é um pecador, você está enrolado, e o céu está dizendo, vem queimar, que eu resolvo o resto, vem queimar, quem tem o fogo de Deus aqui, levante a mão, e adore-o, e o que eu vou dizer, digo com muita humildade, temor e respeitando esse público, precisamos de fogo de verdade, eu não estou falando de um arrepio produzido pelo homem, eu não estou falando de uma fagulha acesa por alguém conhecido, eu estou falando do fogo que foi aceso no trono, daquele que é a vaca, que ninguém apagará, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se arrepiará, precisamos de fogo nos nossos hinos, fogo na nossa mensagem, nós não podemos ser limitados apenas a um ambiente local, esse fogo precisa aquecer a nossa casa, a nossa família, fogo, e deixa eu dizer algo para a gente orar, eu estou dizendo isso há 10 minutos, termina agora, a mulher não acendeu o fogo na igreja, ela acendeu a candeia de casa, porque se esse fogo não funciona na sua família, não venha queimar a minha, me ajuda aí, a gente ora agora, pega na mão de alguém aí, vamos terminar legal, pega na mão dele e diga, fogo que só funciona, fogo que só queima, na igreja, no púlpito, na hora que o senhor prega, é fogo estranho, é fogo estranho, tem que vir aceso de casa, é fogo estranho, tem que vir aceso de casa, eu não sei você, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, o pastor Neemius conhece a minha igreja lá do São Genaro, hoje eu congrego no industrial São Luís, mas eu fui gerado num ambiente de pentecostes, caixinha de som para o culto ao ar livre na Avenida 1, bairro metropolitano, aí, irmão, não tinha ninguém para pagar a gente, não tinha, mas tinha um fogo, e deixa eu dizer isso aqui com respeito, que eu respeito os teólogos da nossa igreja, eu respeito as mentes pensantes do nosso púlpito, eu respeito aqueles que zelam da doutrina, dos rudimentos da fé, mas eu vim dizer uma coisa, irmão, está faltando fogo, no culto de domingo, está faltando fogo, no culto do ensino, e o senhor trouxe alguém para dizer, receba fogo esta noite, e leve para a sua realidade, um testemunho, John Wesley, o dia que o Peixoto me levou em Londres, nós encontramos um barulho, eu cheguei na igreja de John Wesley, algumas histórias foram contadas, uma delas é da história de uma senhora, que veio correndo, até o culto dominical de Wesley, domingo de manhã, que dia? que horário? de manhã, aquela senhora veio em cima de um cavalo, a igreja já estava hiperlotada, e muita gente chegando, um repórter está à porta, olhou para ela, e ficou observando, que era uma senhora de uma idade avançada, eu estou falando de fogo, olhe para mim, ele ficou constrangido pela saúde, a vitalidade e o sorriso angelical naquele rosto, ele aproximou-se dela, quando ela desceu do cavalo e perguntou, a senhora poderia me dar uma entrevista? a mulher com um sorriso incrível, segundo a narrativa da história, disse, é claro, é lógico que o senhor quer saber, a primeira pergunta, de onde a senhora vem? ela cita uma cidade no sul da Inglaterra, e ela diz, para chegar aqui, são cinco horas a cavalo, os cultos londrinos são pela manhã, evidentemente um homem surpreso, olhou para ela e disse, é a sua primeira vez aqui? ela disse, não meu filho, eu venho todo domingo, ele constrangido, por ver uma senhora de quase 70 anos, que vem todos os domingos pela manhã, em cima de um cavalo, cinco horas para vir ao culto, e cinco horas para voltar, ele pergunta, o que que o Wesley prega? que arranca a senhora de casa, todo domingo e te põe nessa igreja, ela diz, eu não venho ouvi-lo pregar, eu venho vê-lo queimar, todos os cultos, levante a tua mão e receba o fogo do Espírito de Deus aí, abre a tua boca e seja cheio do fogo do Espírito de Deus aí, fogo verdadeiro, fogo do sermão, fogo da vida de oração, fogo de fervor, eu gosto dos discípulos de Emaús, não ardia, o nosso coração, quando ele falava pelo caminho, nas escrituras, fogo, diga comigo bem forte, a gente ora, diga tem, perde, acende, varre, olha para o seu vizinho e diga para ele, Deus não precisa revelar, quais são as pessoas, que você tem que varrer dos seus contatos, forte, forte, gatem, perde, acende, varre, procura, acha, convoca, e outro dia a gente trata disso com detalhes, o texto diz que ela chama dois grupos, quantos grupos eu disse? o senhor está aí? o senhor pode? aleluia, eu sou no varro, eu te entendo, dois grupos, diga comigo, amigas, vizinhas, diga forte, amigas, vizinhas, olha para o seu vizinho e diga, nunca chame, amiga de vizinha, e vizinha de amiga, porque cada uma coisa é uma coisa, nem toda vizinha é sua, e nem toda amiga, aí o senhor está dizendo, é festa de alegria, chama os dois públicos, chame os amigos, porque amigo te ama, amigo da glória a Deus em sentir, amigo te ama, amigo torce por você, aí amigo te vê na crise, te liga, chora contigo, amigo te abraça, amigo não está interessado, uma troca de agenda, amigo quer uma vida de oração, ao seu lado, chame os amigos, e aí a gente faz festa, só com amigo, não, chama os vizinhos também, porque eu não sei aqui, eu moro num condomínio, e vizinha especialista, de nos obice, esse carro aí, deve estar roubando a igreja, só pode, vizinho, diga para quem está ao seu lado, chame quem te ama, diga para ele, chame quem te ama, mas chame quem te odeia, chame quem só te observa, põe todo mundo na festa, grita, e grita, achei, achei, eu quero saber esta noite, onde está você, que está orando, para ser batizado, com o Espírito Santo, e ainda não foi, levante sua mão direita, assim bem alto, pregador, eu não sou batizado, com o Espírito Santo, eu estou orando nesse propósito, eu estou clamando nesse propósito, levante sua mão bem alto, assim por favor, você que está orando nesse propósito, você tem poucos segundos, para sair correndo, daí vira aqui a ponta do altar, você que não é batizado, com o Espírito Santo, estamos numa vigília, vem, nós vamos orar agora, venha, 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 por favor, aleluia, aleluia, venha por favor, venha por favor, venha por favor, venha, venha, venha orando, venha aclamando, venha buscando, venha, 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 venha desce da galeria, corra, é o batismo com o Espírito Santo, eu não estou falando de um quilo de vitória, eu estou falando de revestimento de poder, eu acabei de pregar em um congresso, vindo para essa vigília, Jesus batizou muitas pessoas lá esta noite, e quando eu estava sentado ali, ele pôs no meu coração, esse desejo de orar nesse propósito, E eu quero convidar a igreja para vivermos essa atmosfera Você que não é batizado com o Espírito Santo Está aí ainda, corra para cá É uma questão de revestimento É uma questão de poder de Deus Venha, aleluia Isso, está chegando algumas pessoas Eu queria cravar um propósito aqui com vocês Vocês que estão aqui e não são batizados Levante a mão assim por favor Levante as mãos assim por favor Eu peço a intercessão da igreja, dos obreiros Por gentileza Isso, levante as mãos assim Isso, fique com a mão assim Eu quero pedir só aqueles irmãos que estão conectados na glória de Deus Que são realmente cheios do Espírito Santo Que tem uma vida de oração Você vai me ajudar Eu peço que você se desloque de onde você está E onde você ver uma mão levantada, uma pessoa Você vai chegar perto dessa pessoa Você vai ser o meu apoio de oração aí agora E quando essa pessoa te abraçar Você que está com a mão levantada Você abaixa a mão Quem pode me ajudar aqui? Eu preciso dos irmãos, das irmãs de oração Gente de guerra, gente de oração Gente cheia do Espírito Santo Você pode sair do seu lugar e me ajudar Isso, alguns moços estão chegando aqui Aleluia, venha quem pode Venha quem possa nos ajudar agora Nós vamos orar juntos Isso, isso Vinícius Fique com ele aqui por gentileza Aleluia Quem pode se envolver Já tem alguém ali do lado Tem muita gente com as mãos aqui Eu vejo muita gente que deu glória a Deus a madrugada toda Eu preciso que você me ajude aqui agora Nós vamos orar uns pelos outros A Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som veemente impetuoso Essa é a atmosfera que eu estou clamando para esse lugar esta noite Aleluia Venha irmãos, tem algumas pessoas aqui Eu preciso de algumas irmãs aqui à frente Algumas irmãs, algumas moças Eu preciso de algumas meninas que possam me ajudar aqui Tem algumas mulheres aqui à frente Por gentileza Por favor Você que puder me ajudar Isso aqui 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 Isso Isso Tem um irmão aqui Eu preciso de um varão aqui Nós vamos orar juntos Os irmãos creem que Jesus batiza com o Espírito Santo ou não? Aleluia Tem algumas mãos ali levantadas Eu preciso de moços Jovens Que possam me ajudar Aqui Eu tenho quatro mãos aqui Quem pode? Sair do seu lugar Correr aqui Isso Aqui ó varão Aqui Estou vendo uma irmã se deslocando ali Nós vamos orar juntos agora Nós vamos orar juntos Não, não Vigília tem que ter batismo com o Espírito Santo Não, não Vigília tem que ter poder de Deus Aleluia 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 Charamacanda Lamassuri Andalabahas Cherimicanda Lavashora Barralabas Eu preciso de um negócio mais quente aí Mais quente Mais quente Aleluia Eu preciso de algumas irmãs aqui à frente Aqui à frente Aqui à frente Alguns moços Aleluia Quem pode se candidatar a fazer isso? Eu estou pedindo à igreja Estou pedindo a quem ora Estou pedindo a quem possa fazer Muito obrigado minha irmã Muito obrigado Tem um varão aqui sozinho aqui Quem pode? Tem um moço aqui ó Sozinho Aleluia Nós vamos orar juntos agora Aleluia 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 Chegou aqui Vai ajudá-lo Você que está me ouvindo Aí tem um moço Obrigado Deus te abençoe Abrace ele aí Eu queria que a igreja Estendesse as mãos pra cá Isso Estenda as mãos pra cá É uma atmosfera rompendo entre nós Você que está buscando o batismo com o Espírito Santo Você vai segurar um minutinho só E vai olhar pro irmão Magno aqui Olhe pra mim por favor Olhe pra mim Irmão Você que está buscando o batismo Você que está buscando o batismo Olhe nos meus olhos aqui Segura só um minutinho Só um minutinho mesmo Pode só os instrumentos Só pra eu dar uma instrução Pastor Isaías A Bíblia diz o seguinte Você que está buscando o batismo Olhe nos meus olhos Aqui dentro Tem gente Esperando viver uma experiência Sobre a qual o Espírito falará na sua boca Deixa eu explicar isso aqui Batismo com o Espírito Santo Deus dá as línguas na mente do indivíduo Do homem Da mulher Biblicamente falando A Bíblia diz assim Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo De repente Veio do céu Um som De um vento veemente impetuoso Que encheu toda a Foram vistas por eles Olha o idioma do céu A glossolália Foram vistos por eles Línguas repartidas Como que de que? Fogo Fogo Que pousaram Olha o verbo Sobre cada um deles As línguas são dadas aqui Ainda que não haja compreensão E quem é que fala em línguas? Não é o Espírito Santo É você E eu te provo Versículo 3 E começaram a falar Em outras línguas Conforme O Espírito concedia Então olhe para mim Você que ainda não é batizado Com o Espírito Santo Dois problemas Acontecem agora Primeiro problema É que o Espírito Põe as línguas aqui E você diz Não vou falar Porque é carne Quem já pensou isso? Olha isso aí Segundo problema Não vou falar isso Porque essa língua Se parece com a língua De fulano de tal Quem já pensou isso? Irmão Língua estranha É um idioma O senhor fala português? O senhor consegue falar A palavra castelo? Castelo Eu também sei falar castelo Porque é um idioma Então não tem problema De repetir Ok Então não é carne Não é repetição É uma comunicação Deus te dá aqui E quem começa a falar? Você O problema é que o Espírito Vai alimentando E depois que começa Nós mistificamos o batismo Com o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo Não é possessão É influência Entendeu ou não? Na oração Deus te dá aqui Não tenha medo de falar Não é carne Gente É quatro e meia da manhã Os carnudos foram embora Falei Pronto Pronto Falei Não é carne Não é cópia É comunicação Fecha seus olhos Você que está orando Por essa pessoa Põe a mão na cabeça dela Olha a instrução Que eu estou dando A você que está orando Por essa pessoa Quando ela começar A falar em línguas Você me dá um sinal aqui Pode ser assim Impõe as mãos Espírito de Deus Assopra o teu vento Aquesta madrugada Aleluia Nós somos continuistas Senhor Nós acreditamos Que o que aconteceu Em Atos 2 Ainda é real A pandemia Não matou o batismo Com o Espírito Santo Teu Espírito ainda está vivo Vem sobre esse lugar agora Eu preciso da igreja Me ajudando Meus amigos Vocês podem descer ali Vocês podem descer ali Nós podemos ir ali Eu respeito a unção Que está na vida dos senhores Eu respeito Espírito de Deus Assopra Assopra o teu vento de glória Que esta madrugada Concede línguas repartidas Como de fogo agora E comece a queimar 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 Eu quero ser levado Cheio Cheio Charabacanda Lassurianda Lama Rassi Fale línguas Ouvi sua palavra Receba Está falando aqui Ministre mais Ministre mais A primeira está falando aqui agora Eu quero o segundo Jesus Matiza 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 Agora Com o Espírito Santo E com o fogo Eu quero o segundo agora Eu não vim aqui Mas de mais de nada Eu não vim aqui Mas de passar Hoje eu vim aqui Agora 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 Poder Poder do Espírito Poder atual Poder vivo Poder real Receba 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 Ore 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 Para te servir Melhor Renovo Receba Receba Olha isso Eu creio nisso Ainda mais está falando ali A segunda Terá uma chouri Eu quero o terceiro Jesus Batiza Batiza agora Com o Espírito Santo Com o fogo Com o fogo Com o fogo De novo Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Receba 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 Calma na varela Nela Calma glória Nela Receba Em nome de Jesus Fale línguas agora Fale línguas agora Receba 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 Olha aqui Aleluia É o quinto O que eu quero é novo É o quinto É o quinto É o sexto É o sexto É o sexto É o sexto Enche agora Enche agora Poder 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 Buder É novo É novo É novo Pra tua vida Nessa noite É o sétimo É o sétimo Eu quero o oitavo Oito Está falando aí Eu quero o dono Olha lá, olha lá Poder Poder Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Falou mais um É décimo Olha o décimo primeiro Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Olha aqui Toca-me Ele é o meu esmó Poder Poder Nem mais um passo darei Nada farei Olha o décimo segundo É o décimo terceiro Quem é novo na casa Tem Tem renovo na casa Quem é novo na igreja Tem Quem é novo na igreja Eu quero o décimo quarto Jesus É poder O que eu quero é novo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo De novo Renovo O que eu quero é novo Pra ter um brilho no rosto Te novo Receba 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 Uracala Agora Abre a boca Abre a boca Clama 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 Amanto Calabancho Mandacai Alabanto De covam Da cama Rabacá Alabracom Mandar Rabacá Alabracanda Rabacá Rablacanda Rabacá Receba Receba Agabando O rocomum Darabacaia Receba Dons espirituais Receba Batismo Com fogo Receba Autoridade Do céu Abai Chou Mandarab Laca Doroco Abandarabacá Alabrantoc Mandarabacá Receba 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 Abre a boca Clama Abre a boca Alabantoc Com Darabacá Olha a gente aí Falando pela primeira vez Olha a gente aí Foi inaugurado agora Foi inaugurado agora Abai Chou Anacandorou Ababando Condurada Alabancho Abai Chou Mandarabla Cantarabacá Teca Darabacá Teca Darabacá Ai 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 Contra o meu coração Nos banjaros eu abro o pão Os balassos não moram Abre a boca Abre a boca Clama 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 Ai 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 Ramos Nota Cole Vamos Abre a boca Música Beijo уже Abre a boca Música reca Andara Calabandoro, abandoro, já são quinze Ai, 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 ai Amandoro, colura, candarava, sé Antioca, lamantioca, lamandai Abre a boca, adora, abre a boca, receba Em nome de Jesus, em nome de Jesus O louvor do meu coração Em nome de Jesus, em nome de Jesus Aracalabancho, bandarabacai Uracalabancho, urabakandorai Vamos, eu sou de morrer Mas o que me importa é te obedecer Receba! Já tem quinze, já tem quinze Chorabacandala, chorabacalabarai O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser Miel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Assombrado, onipotente, descansará Direito, Senhor Ele é meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas pernas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não tenho um espanto noturno Nem a seta que vai de dia Nem mortandade que assole Não importa quantos caiam do teu lado Direito, esquerda, eu estou protegido Se eu for fiel, eu moverei o céu Porque ele tem anjos Para me guardar 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 Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Olha já Eu estou protegido Para me guardar Me guardar Eu estou protegido Eu não tenho um espanto navобы Obrigado.